Olha como está a rua do Conde Olha o que é a água Olha como está as casas aqui A situação é essa da rua do Conde O Rio Tapicuru É agora a situação é essa Uma hora da tarde vai dar e nós aqui sabemos o que fazer Olha a feira Não teve feira hoje, aqui é a feira do coco Só tem água O lado de lá é a feira Feira livre e está aqui Só água Sem ninguém chover Sem Deus mandar chuva Está falando aqui educação Olha a situação aqui Olha a rua como está aqui Olha as casas do povo aqui Não é brinquedo não Fazer o que? A natureza Só água Olha só água Olha essa barraquinha da mulher como é que está aqui Que prejuízo desgraçado Meu Deus Deus é mais É a natureza É a natureza de Deus Água Aqui é o fundo do mercadão Na feira livre Hoje não teve feira Feira hoje não teve que Não teve lugar de botar barraquinha Só água Só água Conde Aqui é Conde Bahia É a natureza de Deus Meja